Nesse conjunto, destacam-se várias obras-primas, cada uma delas capaz de embasar, por si só, a merecidíssima reputação de maior folclorista da história do Brasil. Sou obrigado a citar, evidentemente, o Seminal Dicionário do Folclore Brasileiro, por certo, uma das suas obras mais conhecidas. Mas como não fazer referência, senhoras e senhores, a outros títulos igualmente importantes, igualmente valiosos para o conhecimento e a compreensão da nossa cultura? Como não citar, por exemplo, a antologia do folclore brasileiro, as locuções tradicionais no Brasil, a caudalosa história da alimentação no Brasil, a também caudalosa civilização e cultura, ou até mesmo o livro publicado aos 87 anos, portanto, um ano antes da sua morte, o livro Supertição no Brasil. Essas, assim como outras de Câmara Cascudo, são obras essenciais, indispensáveis a todos aqueles que querem entender o espírito da gente brasileira. Para compô-las, senhor presidente, e vai aqui outro exemplo precioso para os nossos jovens. O grande escritor Potiguar obedecia a um rígido ritual. Coletava e analisava as informações com extremo cuidado, fossem elas decorrentes de visitas ao campo ou de pesquisas em arquivos. Cada expressão ou hábito que distinguisse era relacionado às expressões e hábitos de outros povos e de outras terras, para identificar com a maior clareza possível a sua gênese, as suas origens, as suas fontes de inspiração. Ou seja, não havia espaço para improvisação, para o intuitivo, para o dado não confiável. Não havia espaço, enfim, para enganação. Luís da Câmara Cascudo tinha consciência de que a credibilidade do pesquisador é diretamente proporcional aos padrões éticos por ele utilizados em suas pesquisas. Queira Deus que tal consciência, a consciência do fazer de enfeito, do dedicar-se com todas as forças à obtenção dos resultados mais precisos, mais verdadeiros, sejam sempre presentes nas mentes de todos os brasileiros. Cascudo viveu como descobridor, vendo e ouvindo, lendo e perguntando, anotando e escrevendo, sem nunca pensar em deixar sua terra natal entre o rio e o mar, como escreveu o jornalista e escritor Vicente Cerejo. Por várias vezes, declinou o convite para ensinar em universidades da Europa, dos Estados Unidos da América, da América Latina. E até ao honroso convite do então presidente Juscelino Kubitschek para ser reitor da Universidade de Brasília. Também recusou o fardão da Academia Brasileira de Letras, prezado, imortal, potiguar, escritor Murilo Melo Filho. Luís da Câmara Cascudo nasceu e viveu na sua aldeia. Genial e humilde, pobre e feliz. Esse, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, era a Câmara Cascudo, o grande brasileiro que hoje homenageamos. Ao exaltá-lo, ao destacar sua valiosíssima contribuição para a cultura do Brasil, aproveito para levar meu reconhecimento também a todos aqueles que se dedicam ao estudo do folclore em nosso país. É por conta do seu trabalho, de sua dedicação, do seu amor à profissão, que conseguimos manter viva uma cultura popular tão rica e tão diversificada. Muito obrigado.